Muito bem, hoje o dia especial, lançamento do nosso amigo aqui, escritor, Marcelo Branchini, lançando seu livro. Fala um pouquinho aí do seu livro. Na verdade, eu estou lançando autores que estão no nosso livro. Eu tenho a honra de ser o prefaciador dessa obra com 17 autores, com 17 histórias incríveis, 17 histórias de vida que irão impactar e mudar a vida de muitas pessoas. São meus mentorados e meus alunos. Não faço, não. Quantos? 17? 17. Tem que ter cu, hein, meu? O homem é fera. Vai liberar essa galera toda aí. Siga o homem aí. Como segue você aí, meu filho? Fala aí. No Instagram, arroba Marcelo Branchini Oficial. Aí. Segue ele lá e leia o livro dele aí. Isso aí. Pode ver aqui, está aqui. Olha só. É, meu filho. O homem não é faco, não. Segue lá. Caminão 3, mais esse evento especial. Fui. Ale. Amém.